É impressionante como o corpo entrega a gente Eu digo não, mas ele todo diz que sim Em um segundo eu volto a ser adolescente Eu não lembrava como era amar assim Se eu não tô do seu lado, só quero tá Planejo te ligar Eu me distraio pensando em você Feito acelerado, saí do tom Descobri como é bom Só fica aqui pra ver Eu imagino a gente sem querer E me arrepio só com seu talvez Eu já não durmo pensando em você Como se fosse a primeira vez Que só agora deu pra entender Olha a falta que esse amor me fez Eu me apaixonei sem perceber Como se fosse a primeira vez É impressionante como o corpo entrega a gente Eu digo não, mas ele todo diz que sim Em um segundo eu volto a ser adolescente Eu não lembrava como era amar assim Se eu não tô do seu lado, só quero tá Planejo te ligar Eu me distraio pensando em você Feito acelerado, saí do tom Descobri como é bom Só fica aqui pra ver Eu imagino a gente sem querer E me arrepio só com seu talvez Eu já não durmo pensando em você Como se fosse a primeira vez E só agora que deu pra entender Olha a falta que esse amor me fez Eu me apaixonei sem perceber Como se fosse a primeira vez Qualquer silêncio e você volta pra minha mente Eu deixo o nosso beijão no replay O amor bateu na minha porta diferente É tanta coisa que eu não sei Só agora é tempo pra entender Olha a falta que esse amor me fez Eu me apaixonei sem perceber Como se fosse a primeira vez Eu me apaixonei sem perceber